Olá, Molusco e Molusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem vos fala, Moluscat? Vamos para mais um episódio de We're Happy Field. Dessa vez a gente veio parar num lugar bizarro, né? Eu wonder if they have to get stuck. That could get awkward. Olha só, vocês viram? Os policiais andam pelas tubulações, cara. Tipo, um teleporte de policiais. Que loucura! Bom, vamos ter que cair aqui, né? Eu vou ter que ligar os interruptores. A ver se tem alguém ali. Eita porra! Ai, meu Deus. Nossa! Não é nada que funciona nessa porra. Tá, rompe o circuito. Meu, eu tô muito pesado nesse bagulho, gente. Eu tô extremamente pesado. Bom, a gente, no último episódio, né? A gente veio parar nisso aqui, recapitulando. A gente veio parar nessa zona de guerra, nesse bagulho louco, nessa bizarrice aqui. E hoje nós vamos continuar... Não nessa bizarrice, mas... Ah, vocês me entenderam, né? Vamos continuar nessa loucura aqui, que é onde nós estamos atualmente. Eu espero estar perdendo peso, né? Porque eu tô craftando vários itenzinhos tops. E aí, nós temos basicamente que sobreviver. Mas tá foda. A gente tem que sair desse negócio que a gente já pegou provas pra mostrar aqui. A tal da... Da alegria não tá funcionando tão bem assim, segundo o que certas pessoas dizem. Posso abrir a porta e sair por aqui? Beleza, mas eu tenho que... Amigão, eu tenho que desativar... Caraca, esses... Esses robôs xícaras aqui não tão me ajudando. Tá. Eu tenho que... Girar a manivela, beleza. Eu acho que eu consegui mandar um pouco de gás pra algum lugar. Por que seja. Eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma, mas eu acho que não ligou a energia que eu tanto queria. Vou trabalhar por aqui. Tá. Vamos sair daqui. Ai meu Deus, será que tem alguma coisa pra cá? Ok. Tem área de comunicação. É, eu também acho. Porra essa. Ah, uma alavanca, claro. Era o que eu mais queria. Tá. Olá, senhor. O crachá do trabalhador. Bom, pelo visto parece que eu preciso desse crachá. Chamar o elevador. São dois elevadores? Ah! Beleza. Ok. Tem mais gás tóxico aqui que mata pessoas. Ok. Alavanca de energia. É, né? Só duas, só. Mais nada. Só consigo pular da... Não, não consigo pular daqui pra lá. Eu já queria fazer tinhosidades, viu? Mas não consegui. Beleza, galera. A gente vai conseguir. Ai, ai! Esqueci que aqui não tem chão. Tudo bem. Tá. Aqui. Ahn... Tem que tomar cuidado, mas tá ligado as paradinhas que eu tinha que ligar. Eita, eu tô muito pesado. Eu vou ter que jogar algumas coisas fora. O extrator, não. Isso aqui são itens de missão, né? Vamos jogar esse pedaço de cana. Vamos jogar esse bagulho aqui. O conquistador. Caraca, o que que é essa parada aqui? Não sei pra que que serve. Mas deve servir pra alguma coisa. Bom, vamos voltar. E se a gente tem... Consegue chegar em outro lugar por aqui, né? Porque... Caraca, tá tudo fechado nesse Paraná aí, tá ligado? Tá. Aqui, crachado funcionário. Oh, amém. Não tem sala de força, como eu vou passar? Eu acho que isso aqui dá choque, hein? Não, não dá. Mas tem alguma lembrança aqui. Olha só, faz sempre que a gente não vê uma lembrança, né? Percy, o que você está fazendo? Eu estou nadando. Oh, meu Deus. Onde são as suas roupas? Percy, onde são as suas roupas? É, o meu irmão nadava pelado, pelo visto, né? E eu não gostava muito disso. Ok. Show de volta graças ao clamor popular. Cara, isso aqui é uma viagem. Ok. Desligar a rádio. Não tem mais nada aqui. Mesinha. Uma lâmpada. Opa. Tem uma manivela aqui. A gente não jurou a manivela por quê? Tá. Ok. Ah, é só pra... Eita porra! Ah, tá bom. Eu tenho que desligar esses gás. E ir logo. Tem que ser muito rápido. Aê, consegui. Valeu, falou. Segundo ponto de energia. Ai, caceta. Tá bom. Precisamos só do último agora, né? Eita, essa porra aqui não gosta de mim, não. Tá bom. Vamos voltar pra cá. Esse aqui é um botão de energia, fita adesiva. Caraca, se eu redirecionar o motileno pra adicionar o... Acionar o painel. Tá, redirecionar o motileno é pra cá, né? Caraca, esse motileno é um bagulho chatinho que tem nesse jogo, hein, velho. Tá. E agora, vai? Vai ou não vai? Vamos querer? Não vamos querer? Tá. Vamos ver. O motileno tá redirecionado. Tem aqui em cima também. No menos eu tô com a minha máscara, né? Não tô ficando intoxicado. E agora foi? Boa! Pô, tudo isso pra abrir uma porta. É, minha vida não é fácil, galera. Granada de choque. Caraca. Beleza, ligamos todos os interruptores. Agora eu só posso abrir a porta de saída. Agora corre. Ai, meu Deus, consegui. Eu vou sair desse inferno. Vai até a escotilha de fuga. Tá porra! Onde é que eu tô? Você vai me derrubar com essa coisa! Não, você vai me derrubar com essa força! Olá! Ah! Consegui entrar aqui? Tá porra! Derrote o Alegrador. Alegrador! Manoel Ravito do Alegrador. Caraca, velho. Eu posso pegar isso aqui? Tá. Como é que eu vou derrotar esse inferno, cara? Usar o kit de química melhorando? Não, 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 não! Levanta, levanta, levanta! Eu tenho uma granada de choque, não tenho? Tijolo, dardo, garrafa de vidro, granada de choque. Tá, beleza. Eu tenho uma granada de choque que eu acabei pegando. Tem denúncia. Tô pegando vários documentos aqui que entregam o rolê, tá ligado? Promoção. Caraca, eu sou o rei dos documentos falsos. Tá, vamos lá. Vai! Ai, ai, eu não. Tá. Será que eu tenho que craftar uma? Vamos lá. Granada, granada, granada. Tá, eu acho que eu não vou conseguir craftar nada aqui, né? Eu preciso de uma mesa de craft. Então vamos ver. Tá tudo emperrado, tá tudo fechado nesse inferno. Vamos ver. O dardo, bomba de vômito, a madeira, ultra mega, tijolo com espinhos, antisséptico, lanterna de pilha, rompe circuito, não sei. Ai, gente, calma. Cato de ferramentas, peças mecânicas aqui. Roupa elegante? Não, não é roupa elegante. Lanterna de pilha. Ai, meu Deus, corta circuito, dardo. Ó, kit de química, bomba de vômito. Não é isso que eu preciso. O que será, gente? Ai, eu tô ficando nervoso. Como é que eu vou ganhar desse coisa? Tá, eu tenho que achar um jeito, cara. Eu tenho que achar um jeito, na moral. Aqui. Lanterna de pilha, apito, belginho, tijolo com espinhos. Não adianta porra nenhuma. Dardo tranquilizante. Também não vai adiantar caceta nenhuma. Garrafa de vidro? Eita! Consegui. É, eu também não, né? O grande fedor. Falaram com o Peter Trunk. Olá? Pois então. Estou fazendo uma história de notícias sobre como bem você está se mantendo. Eu acho que eu já li esse artigo há algumas vezes. Não, 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 não. Pois é. Em bons dias, nós temos mais coisas que funcionam do que o descanso. E em bons dias? Como hoje, olha, tem uma grande pílula eletrônica lá embaixo. Diz-nos o que está funcionando. Ironicamente, isso funciona bem. Aqui é um diagrama. Obrigado. Olha, é hora da minha tia de descanso. Ta-ra! Tá bom, tchau. Isso não é um diagrama. É uma solução permanente. Uma solução permanente. O que tipo de solução permanente ele está pensando? O que é que é, eu espero que isso é o que o Gildo Gemma está levando pelos médicos. Saia do subterrâneo. É uma solução definitiva. Olha só, cara. Cara, que loucura. Cara, esse subterrâneo aqui é uma loucura. Bom, finalmente vamos conseguir sair desse fim de mundo. Eu acho que está na hora de eu tirar a minha máscara. É uma máscara, né? Aqui. Vamos ver, deu. Estou bem, estou feliz. Vamos sair pela escotilha. E agora eu tenho que falar com a senhora Oliphant. Sobre o que eu descobri. Espero que dê tudo de boa. Que ninguém me prenda. Que eu saia vivo dessa. Eu estou bem. Eu estou feliz. Eu dormi. Bom dia, sociedade tranquila. 445 metros, galera. Bom, eu acredito que a gente consegue chegar... Não, eu sei. Eu tenho que tomar meu joy. Caraca, velho. Ah, o doutor desconfia. Esses doutores, eles desconfiam quando a gente não toma alegria. Eles sabem. E eles dizem, você está doente. Você precisa de ajuda. Mas enfim, galera. Eu vou cortar. A gente tem que chegar lá na doutora Oliphant. Beleza? Beleza, galera? Nós chegamos até aqui o local do escritório, né? Vamos ir entrando aqui no bom dia. A galera ainda está tomando aquele café gostoso essa hora da tarde. Mas a gente tem que dizer para a editora-chefe o que a gente acabou descobrindo. Que a coisa aqui está mais séria do que a gente imaginava. Toque, toque. Editora-chefe. Olá. Estou ocupada. O que é isso? A Gemma está sendo levada. Eu vi dois doctores que a ela se levou em um pôr. Oh, meu Deus. Por que? Mas ela estava se levando em um pôr. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Eu segui. O todo o fundo está se separando. Oh, meu Deus. É por isso que você enviou ela, não é? Não para escrever sobre o pôr, Radz. Eu, certamente, não poderia prestar uma história assim, não? A alegria foi ruim e o Dr. Veloc sabe. Ele está dizendo para não se preocupar. Ele tem alguma solução permanente. Isso não parece ominoso. Isso não é exatamente o que eu pensei. Se eu tiver um pôr, eu poderia ir para o Hayworth Lab. E o meu exigente, se você ainda tem isso. Depois do que aconteceu com a Gemma? Dr. Veloc. Ele pensou sobre a lei dele. E o daí? Eu tive um negócio pessoal hoje. Pois é. Se eu não estiver aqui, quando você voltar, se você encontrar algo fora, veja se você não pode publicá-lo. Ahn... 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 Tá bom, já é um grande início, né? Tá bom, já é um grande início, né? Ahn... Eu não ia nem saber como sair. Você nunca sabe quando eu vou parar de pintar mentes. E eles não gostam disso. Ok. Agora eu vou conseguir chegar onde eu tenho que ir, né? Exato. Agora eu vou poder seguir em frente. Estou feliz. Eu tenho a credencial agora de um repórter digno de renome de uma cidade psicótica. Agora sim, galera. Vamos finalmente conseguir entrar no laboratório do Dr. Howard. Então eu vou cortar o vídeo, né? Pra não ficar longo e todo aquele esquema legal. Ok, rapaziada. Nós chegamos aqui finalmente no laboratório Howard. E era onde nós queríamos chegar, né? Mas agora com a nossa credencial de imprensa. Podemos seguir a gente e ver o que esse laboratório nos esconde. Olá! É... Olá! Tá bom. Tá bom. Olá! Tudo bom? Tá escrevendo com o que é? É... Você não está aberto para o público general. Pega-se tudo. Não vai ser o Dr. Bullock. Ah... Você é um membro da 4ª Estate. Você veio por um tempo awkward, você vê. Nós estamos apenas no meio do... Bem, há um pouco de emocionamento no laboratório. Vamos voltar amanhã. Você não está dizendo que algo está errado? Não, claro que não. Tudo bem. Olha, tudo bem. Você pega o seu passeio de pressa até o Helio e a relações públicas. Apenas... Uh... Fala essa linha branca. Eu tenho que perguntar para você não se esclarecer do caminho, porque existem todos tipos de máquinas delicadas e químicos e o que não. E nós não queremos você atendendo, né? Qual tipo de crise faz eles derrotar a toda a fábrica? Eita... O que é que diz aqui? Apertar um botão, né? Algo não... Deu muito certo aqui no laboratório. E é o que nós vamos descobrir agora. Descontamine. Ok. Os trabalhadores aqui vão ter o mesmo respeito para uma bolsa de pressa que os bolsos. Você não está autorizado. Por favor, aclure a área imediatamente. Posso comprar coisas. Olha só que legal. Eu posso vender coisas. Olha só tem um item. Pontos de atividade que eu ainda não botei, né? Vamos botar aqui, pontinhos de atividade. Pro tecnologia, os rapeadores demoram mais para detectar você. Porra, isso aqui é extremamente útil. 25 chances de bloquear. Você fica invisível durante a noite. Encarar, pular, agachar, não irritam mais as pessoas. Sua capacidade de carregar aumenta. Olha, isso é bem útil, né? Isso aqui é o que? Bloqueio criativo. Bloqueio no momento certo que uma arma vai derrubar o seu inimigo. Caraca, isso é bem útil. Tá, mas não vamos upar nada. E vamos seguir adiante. Olá. Ah, já cheguei aqui, né? Roubando tudo. Fita adesiva. Tá bom. Não temos nada de mais. Vários fatos de borracha que um dia eles tomam banho. Cuidado com a porta, por favor. Tomando cuidado com a porta. Por favor, estande para a decontaminação. Tá bom. Produto de puridade é o nosso maior objetivo no Lab de Hayworth. A procedura de decontaminação nos permite manter o maior standard de puridade. Tá. Ah... 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 Não é tão forte. Ah... Não pode dar uma maneira de passar pela porta trancada. Tá bom. Que isso? Eita Caraca, gente Ai, 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 ai Toma, toma Vamos derrubar Caraca Vai Véi, que loucura Tá, eu tô pesadão, tô gordo Tá, eu vou ter que trolar Dropar itens de novo, né Seria muito legal se eu pudesse aumentar Aqui minha capacidade, mas eu vou ter que dropar itens Vamos lá, vamos dropar o guarda-chuva Vamos dropar tijolo Com espinhos Corta-circuito Tá, vamos dropar esses Dar tranquilizante Não, pé de cabra 6, 5, 4, 3, 2, 1 Beleza Será que eu posso craftar itens? Que aí quando a gente crafta itens, galera A gente consegue fazer A gente gasta e fica mais leve Então eu tô fazendo vários pés de cabra aqui, né Que é normal Lanterna com pilha Dardo Então aqui, ó, dardo a gente usa pra fazer várias coisas Antisséptico Eu posso fazer até uma roupa elegante A roupa decente Beleza, eu tô mais leve Caraca, agora eu tenho que entrar no rolê Tá? Conta uma maneira de passar pela porta trancada Tem um cara louco lá em cima Talvez tenha um caminho Por cima Vai pro fogo Eita, cara Isso foi meio Forte, né? Sai! Eu juro, galera Foi muito sem querer Eu não tinha intenção Eu só empurrei ele Pro fogo Porque era o que tinha Caraca, velho Foi muito sem querer Desculpa, gente Tá, tem um cara resmungando sozinho Acho que é o cara que quer me bater Tá, passe pela sal Vai Não, sai Ai, porra Vai Vai, vai Caraca, velho Eu quase morri Tá bom Bálsamo de cura Eu preciso de algo pra comer Suco de toranja Vamos lá Caraca, velho Tá Agora tem que dar um jeito de passar por ali Vamos apagar esse cara A gente tem que ir apagando um por vez Olha só que legal A gente joga o corpo dele no fogo Ah, não consegui jogar o corpo dele no fogo Ah, eu tô cheio de itens de novo, cara Eu tenho muitos itens Eu tô muito pesado Caraca, que inferno Tá, calma, galera Vamos lá Paz Pô, eu posso soltar, galera Eu tenho tantos bagulhos desses aqui Valeu Menos um Caraca, sou muito bom Fica quietinho Tá, eu ia jogar ele no fogo Ai, caraca Lá se vai a segurança Tá, tem que desativar o vapor Provavelmente seja aqui Tem que tomar cuidado Que tá cheio de inimigos aqui Olá É isso aí Vai Isso aí, tchau Caraca, eu tô tentando que não acabe de tirar muitos inimigos nesse jogo Vamos lá Acho que é os dois, hein Não é isso? Bon, não é! Eu dou o fogo Não, não é? Que assim É isso aí O que eu fiz? Ok Que aí Cheque a sala de segurança mundo Newcom Thank you Pílula de alegria Eita porra Tá, mas eu não consigo passar Ai, ai, ai Ai, 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 eu caí de novo Ai, 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 é só subir, é só subir Isso Ai, caraca, que inferno Desativa esse botão Pelo amor de Deus Caraca, velho Passei Passei, porra Tá, porra, passei Tá, tem mais algum esquema Ali Será que essa água dá choque? Não, eu tava com muito medo da água dá choque, né Gasol, roubei Talvez eu não se passei por esses jantes sem alarde Tá, sem alarde Quais cavaleiros? Eu não vejo nenhum cavaleiro É, de verdade, eu não tô vendo nenhum cavaleiro Mas tudo bem, né Tinha gente aqui Caraca Eu acho que eu só vou fazer isso aqui Evidência ou algo Uma solução permanente Enlouquecer o indivíduo Oh, meu Deus Um grande botão rosa Eu não sei o que ele abre Eu sinto bastante brilhante agora É, vasculhar a mesa Tá, maçã Caraca Eu não sei se era isso que eu tinha que fazer Mas eu fiz de alguma forma Tem gente, pelo visto, aqui Ai, tá, porra Sai Vai, vai, vem, vem, vem Tá Vem, sai Menos um Tchau Por favor, solte-se Não fiz nada Meu Deus Chapranáus e a bandagem Ai, meu Deus Eu preciso fazer balsamo de cura Não Não tem como eu fazer balsamo de cura Meu Deus Eu tenho que tomar uma ensupada aqui mesmo Eita porra Olha só Tá, eu consegui Ai, eu preciso Botar e me equipar com a máscara Eu não Caraca Eu não tenho máscara Pílula de alegria 3 Pelo amor de Deus A máscara Caraca Eu não tenho nem como fazer uma máscara, velho Ah, hoje é meu dia de se fuder nesse jogo Na moral Máscara de gás Ah, porra Eu aqui querendo uma máscara, tá ligado Tá, vamos lá Máscara de gás Uniformes Eu tenho Como assim eu tenho Meu Deus Bajulador Não tem tempo pra socializar Deixa com bajulador Ah, tá bom Equipar Vamos jogar isso aqui fora Vamos jogar isso aqui fora Beleza Estamos aqui dentro Ok Tem um cara ali Muito pistola com a vida Abstinência de alegria Esse louco vai morrer Tchau Ryan Rigby Isso aí Tá Mano Eu tô em abstinência de alegria Isso não é legal Vamos cuidar esse cara Pílula de alegria Eu não sei se eu vou tomar pílula Porque cara Eu tô numa abstinência Faldida Então eu acho que eu vou esperar Abstinência Não, não Põe uma fatia de torta Vou comer uma torta deliciosa Beleza Caraca velho Que loucura Tá Injeção Posso dar injeção Mas enfim Eu vou esperar até passar A minha abstinência Bom, acabou de passar minha abstinência E agora eu acho que eu vou Entrar no terceiro andar Encontre a sala do Dr. Verloc Ok Bom dia Meus senhores Eu quero tomar um bálsamo de cura Mas eu não tenho itens Para um bálsamo de cura E isso Eu deixei A cara Ameacei da maçã Porque ele tinha falado coisas Sobre Sally E se tornou que ele tinha Um irmão velho Que tinha estado no agosto E ele estava esperando Para mim Na minha porta Quando eu vim para casa Da escola E ele me deu Tão uma frustração Que loucura Tá Tudo bem Vamos ver O que nós podemos fazer Nós não podemos fazer nada Cara Chá para a náusea Nós não tem Sério Não, pera Crise Kit de química Oh Elimina toda a alegria Do organismo Para que fazer uma coisa dessas Essas de carvão Sorva Bálsamo medicinal Caraca Eu não tenho pétalas De rosas gilheadas Tudo bem Tubos de metal Tá Pilha Pilha realmente Um bagulho útil Fórmula A12 Vamos vasculhar Arrombar a mesa Mas ela não está Não está Né A salamandra Parece que a solução É uma Tadrash Mas é Alarmante Dado o que ela Considera Reconheir Preciso O Dr. Verloc O Dr. Verloc está pensando muito difícil, senhor Ah, sério? O Dr. Verloc está a eficaz O Dr. Verloc está tendo muito difícil, hein? O DR. Verloc está tendo muito difícil, hein? Oh, sim, senhor O Dr. Verloc está tendo muito a idéia, hein? A saga fodeu Vem ai, fodeu o mundo Né? Caraca, velho Eita porra, eu tenho uma pá agora É eu e minha pá contra tu, louco Ah Roubei um cana Caraca, ele está me procurando Caraca, ele está me procurando Caraca, ele está me procurando O que eu tenho que fazer, louco? Eu vou me drogar Caraca, velho Cara, não tem que ter alguma coisa aqui que eu possa fazer Pelo amor de Deus Algum item, qualquer coisa Alguém, algo que me faça Bloqueio criativo Isso aqui deve ser útil Caraca, velho Vamos pro pau Caraca, velho WTF, não Agora eu estou morrendo Eu estou morrendo Filha da puta Filha da puta Eu estou morrendo Sai Estou falecendo Agora eu estou conseguindo bater nele Estou conseguindo O que eu estou morrendo O Senhor Tua Tua E ele está me empolgado Cada dia Caraca 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 Não Eu morri Eu morri Mas eu consegui matar o cara Mas eu caí aos fracasso Caí de joelhos E morri lutando Eu morri lutando Isso é o que importa Eu não vou desistir de deixar esse filho da puta me ganhar. Ok, eu ganhei. Eu vou ter que pegar o elevador de novo. Ai meu Deus, eu voltei cara. Voltei para a pauleira galera. E eu não sei se vai dar boa agora. Já deu boa. Consegui. Caraca. Sério, isso foi muito rápido. Tá, eu tenho que... Cara, foi muito fácil derrotar o cara. Sério, eu achei que ia demorar muito. Mas foi tri-barbado. Enquanto é o Dr. Verloc. Ok, bom dia, olá. Vim atrás do Dr. Verloc. Cara... Eita. Tá bom. Seja com o senhor, ele vai depender. Eu não sei se quer manter seus trabalhos. Eu te invadirão por Sra. Panco. Briga-lhe. Eita. Sai senhor. Eu não quero brigar. Ai. O que eu estou fazendo? Tem que sair. Tem que sair? Eita. Sai senhor. Eu não quero brigar. Ai. O jogo é merda. Beleza Tive que não cautear vocês, vocês pediram Desculpa Cara, eles tem muita pílula de alegria Desculpa Tô tendo que matar vocês Caraca, isso aí, sem resistir Caraca, velho Caraca, eu tô carregando mais negócio do que eu posso The pipe down Caraca, isso aqui é até melhor do que o O cacetete de alegria, né O cosquinhador, eu tava batendo no cara No cosquinhador, por isso eu não tava dando dano Tá, eu tenho que seguir o fio Aqui que tem um bagulho de energia Aê, ligue a porta Eita, tem outro cara ali Eita, porra, eu não matei tudo Eu achando que já matei todos os caras daqui, tá ligado Só que não O cosquinhador Mano Que cacete Eita, não, pera, vocês viram que eu tava usando a ferramenta do cara lá Nossa Não, 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 não vou desperdiçar Ah, sai Vai, tchau Caraca, gente É, porque a gente tá fazendo isso com nós mesmos Tá bom Eita E agora Será que vai dar boa? Ok, estamos chegando até o escritório do Dr. Verloc Tá, porra Tá, porra Né? Né? Ah, não 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 pode mesmo Né? Né? Que isso Ah, não vai conseguir chamar a polícia Filho da mãe Procure o óleo de fígado do Dr. Não sei o que Né? Pois é Caraca, olha isso Perdido gente de alegria Tem vários botões Tem bebida pra caramba Procure o óleo de bacalhau Química Mesinha Opa, não Requer uma gasa Vamos arrombar a fechadura Ver o que tem por aqui, né? Será que tem o que nós precisamos? Peça de metal Alcoa 87 Tá Eu já vou jogar tudo Que eu tenho que jogar fora, galera Eu só quero ver Não, eu vou ter que jogar fora agora Porque, mano Eu tô pesado pra porra É muito item inútil sendo carregado Tá ligado? Raio de sol Vamos ver aqui De item, ferramenta Olha só Eu tenho até um capacete quebrado Proteja a cabeça E guarda-me Equipar Tá bom Caraca Eu tenho saco de farinha Cara, eu tenho muito lixo Tá bom Vamos jogar essa porra aqui Vamos jogar esses lixos fora Joga um disco fora Vamos jogar Que porra é essa? Pitros Extraidinha Usado pra criar todo tipo de substâncias úteis Tubo de metal Vamos jogar peças de metal fora Cara, eu só tenho lixarelo aqui comigo Será que eu posso craftar alguma coisa útil pelo menos? Vamos lá Kit reparo Pet cabra Pet cabra é sempre útil, né? Beleza Conseguimos craftar mais um negócio Eu tô ficando muito pesado Eu tô ficando gordo nesse jogo Tá Eu acho que eu tenho um macacão de látex Eu vou soltar um macacão de látex Boa Resposta de química Olha, mais uma substância Uma dica pra nós Ok, agora aqui nós temos dois botões Opa Eita porra Onde é? Caraca, é tudo feito de ouro Tudo bonito Tem uma memória aqui da Sally? Olha só Arthur Hastings e Sally Boyle Ela vai vir com nós por um pouco Sally Boyle? Por quê? Porque a sua mãe Poisonou o resto do resto da sua família, Arthur E porque nós temos um quarto de química no ato Até a pessoa voltar para a Alemanha Ela é sua idade, sabe? Ela é um idiota Bem, então Vocês dois devem ter uma longa Olha só Eu acabei gostando pra caramba Nela, né? Eu perguntei sobre química Roubei Achei que tinha... Essa aqui parece uma gás Não, é só um copo Caraca, eu tô vendo gás Onde não... Eita, colecionador de lixo Onde é o f*** Código Royal Olá Que liso Fórmula da alegria Que a música ficou pior Óleo de fígado de bacalhau, cara E obrigado, Sally Por uma maravilhosa aventura Que aventura Tá Escória Vamos comer um cogumelo Uma carne da vitória Legal Corta circuito Não tem mais nenhum lixaredo aqui Compre circuito Kit de química Não podemos nem fazer um antisséptico Legal Doutor Harvard Mais uma informação Apertar o botão Novas recomendações da secretária Tá, não é... Isso não parece como as pílulas saem É O que está acontecendo com esse conveio, Bill? O que sai por essa estada rolante Eu espero que seja de lixo Pílulas Não, não vai ser por aqui que eu vou conseguir fugir? Ah, que deprê Não, não falamos de deprê nesse jogo Tá bom Como assim, perrado? Eita Cano de chumbo É por aqui Eeeh, lagar Eu sou muito burro, gente Eu sou muito burro, gente A gente vai vazar dessa parada Que isso Caramba É? Elevador obstruído Ué? Tá, vamos gerar isso aqui Como assim? Como assim? Eu posso restaurar um pedaço de alegre de alegre Ah Tá Tá Caraca, obstruído pelo bagulho verde Mano Que loucura Uma escotilha Uma escotilha Hora de vazar, né? Oh Depósito de lixos aqui fora Entregue o óleo pra Sally Ah É o lixão dos caras Eles jogam na água Velho É depósito de produtos químicos Conseguimos ludibriar aqui a galera Beleza E agora a gente vai ter que ir lá Laboratório Howard Caraca, galera Bom Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acabamos se livrar Se livrar naquelas, né? Invadimos o laboratório do cara da alegria Deixe seu like aí E até o próximo episódio de We Happy Few A próxima dos cat Valeu e falou